Após divulgação de mais uma reportagem do Jornal O Diário e Diário TV mostrando a crítica à situação do lixão do Fischer, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente prometeu intervenção no espaço, que é administrado por ela mesma há mais de um ano. Segundo nota assinada pelo responsável da pasta, José Carlos Simonini, em virtude da situação precária do aterro controlado, a partir do dia 27 só entrarão os caminhões particulares com lixo domiciliar e terra. Os demais não poderão mais utilizar o espaço e o não cumprimento implicará em multa. A medida chama atenção por alguns fatores. Primeiro, porque a grave situação do antigo aterro consorciado não é nenhuma novidade, nem para o atual e nem para os antigos gestores. Em meados de 2015, o INEA informou que o fim da vida útil do espaço era março do ano passado, prazo inclusive que já era de conhecimento dos administradores desde a inauguração. Segundo, porque como citado no início da reportagem, é a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente quem administra o local desde o fim do contrato com a empresa terceirizada em setembro de 2015. Ou seja, vive direta e diariamente o problema há bastante tempo. Terceiro, simplesmente impedir o acesso das empresas de caçamba e retirada de entulhos, sem apontar nenhum outro local de descarte, mesmo que temporário, pode incentivar a ampliação e criação de áreas de despejo irregular de resíduos. Nesta segunda-feira, flagramos em poucos minutos, dezenas de veículos de carga à sessão do local com diversos tipos de resíduos. O grande volume indica o que pode acontecer caso essas pessoas busquem outras maneiras de continuar seus negócios, alheias à má vontade política e incompetência administrativa da Secretaria de Meio Ambiente. Além dos diversos agravantes ambientais, outro problema que voltou a acontecer no agora lixão do Fischer é o problema social. Diversas famílias que haviam sido retiradas daqui e levadas para trabalhar com material reciclado através da coleta seletiva voltaram a frequentar esse mundo fétido, se sujeitando a doenças diversas diariamente. Já há algumas semanas, a nossa reportagem tem tentado obter mais informações com o município sobre a grave situação. Porém, desde meados do segundo semestre do ano passado, a assessoria de comunicação da prefeitura simplesmente ignora os pedidos de informação e entrevistas, tratando dessa maneira o Terezopolitano como lixo. Nunca é demais lembrar que, quando deixa de esclarecer um problema que envolve a coletividade, o bem remunerado setor da prefeitura não está prejudicando somente a reportagem do jornal e da Diário TV, mas todos aqueles que pagam seus impostos e esperam o mínimo de retorno do governo Mário Tricano. Então, eu vou deixar de ser feito. Então, eu vou deixar de ser feito.